MÚSICA 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 Tommy é baseado num disco do The Who, de 1968, 1969, em que ele conta uma história fictícia do Capitão Walker que vai pra guerra quando ele volta ele encontra, ele é dado como morto então a mulher dele se relaciona com uma outra pessoa quando ele volta há uma briga e nesse período nasce o Tommy o Tommy é filho dele e aí nessa briga o pai mata o amante no filme é o contrário é o amante que mata o pai MÚSICA 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 E no Tommy eu faço o Capitão Walker que é o pai do Tommy e é um trabalho é um trabalho bem difícil ainda mais pro ator porque ele envelhece 30 anos durante a peça então pra mim que tem 21 anos precisa de um preparo de um psicológico que eu não tenho ainda porque eu não sou pai e sou novo ainda então foi um processo dramaturgicamente pra de atuação foi foi a parte mais difícil de se pensar de se planejar de tentar viver e nas audições eu me inscrevi no Tommy pra fazer coro também nem tinha pretensão de pegar um papel de protagonista aí na primeira audição que eu fiz eles me convidaram pra fazer a audição pro tio aí quando eu fiz a audição pro tio eles me convidaram pra fazer a audição pro pai na versão em que a gente está trabalhando o pai mata esse amante e o menino assiste essa morte através de um espelho e aí a mãe desesperada junto com o pai fazem quase uma lobotomia mental na criança dizendo que ele não viu não ouviu ele não sabe de nada e o menino tem um trauma a partir desse momento ele fica cego, surdo e mudo e aí a trajetória dele é contada esses 14 anos que ele fica cego, surdo e mudo e as mil coisas que acontecem com ele até uma hora que ele fica curado quando ele entende exatamente o que é o trauma dele e que ele fica a sua vida e as mil coisas que acontecem e a sua vida e as mil coisas não perdoa o filhinho mano e tudo fora tome a minha droga e as mil coisas que acontecem no espetáculo eu faço a personagem Sally É uma menina que é apaixonada pelo Tommy Ela tem por volta dos 16 anos E ela fica deslumbrada com o sucesso dele E o que é legal, o que eu acho legal dessa personagem É que ela entra no final do segundo ato E ela tem uma reviravolta em três músicas Que ela entra apaixonada por ele Questiona essa paixão Qual é o brilhantismo de ser uma estrela Uma celebridade E a hora que ela vê que ele não quer ser isso Ela esnoba ele Porque ela só tem interesse pela figura do Tommy estrela E não pela figura do Tommy pessoa normal como ela Como as outras pessoas Vocês tem família, não é? Pois venham ser parte da minha Por um tempo Venham ver como eu vivo aqui Ele tem um bom trabalho contado Então ele tem uma sensibilidade Que mesmo ele não enxergando Ele consegue ser um campeão de pinball Então ele fica famoso por isso E fica mais famoso depois Quando ele consegue ver, ouvir Enfim, ele consegue se recuperar E aí ele vira uma espécie de messias Como se as pessoas ficam impressionadas com a história dele E ele passa a ter seguidores, fãs E no final ele percebe que na verdade Ele não quer nada disso No fundo, no fundo ele quer ser igual A qualquer um Ele quer ter uma vida normal A questão A questão não é vocês serem como eu A questão é que eu Quero ser como vocês Eu não posso ser como vocês Querem que eu serem Ele fica nessa coisa Que está até no programa Que eu falo sobre As pessoas buscarem um líder Alguém que possa orientar Levá-los ao caminho À luz E ele não quer mais esse papel E as pessoas ficam decepcionadíssimas com ele Por causa disso Abandonam ele E ele volta para a família A família que de um certo modo Tratou mal ele Ele sofre diversos abusos E ele meio que ambiguamente Ele perdoa a família E volta para casa Para tentar entender Toda essa história que aconteceu Isso não é certo Isso não é certo Isso não é certo Isso não é certo É meu primeiro ano na Unirio ainda E eu já acho o máximo Você está num projeto Já tão grande quanto é o Tome Eu acho que um dos maiores projetos Que a gente tem aqui É o de teatro musicado Daqui da Unirio E é incrível Eu espero poder participar De mais projetos E continuar participando desse Que eu acho que eu me encontrei Aqui também Eu fico muito feliz Com o resultado que a gente Tem agora Porque eu consegui ver a evolução Das pessoas que começaram Com a gente A gente teve um período De quatro, cinco meses De preparação Eu mesmo como aluno Eu fico feliz De estar conseguindo Preparar um elenco Para cantar em cena Não só uma questão Da voz bonita E bem colocada Mas a voz Dentro da estética Do teatro musical E dentro da estética Do Tome Que é uma coisa mais Voltada para o rock and roll Então Eu fico muito Muito orgulhoso De ter feito parte disso Para mim é um trabalho profissional Não é só um trabalho acadêmico Eu lido aqui como Como um trabalho profissional Não faço diferença Daqui do trabalho Que eu faço fora da Unirio E eu acho que isso É muito importante Que o trabalho dá certo Os alunos não verem O trabalho como Simplesmente uma peça de faculdade E sim como um trabalho profissional Estou chegando